Outro grande estúdio Ahá, bichão! Cheguei de novo, hein! É a gama no teclado, o forrogueteiro, ao vivo! Diante de caldo, Bahia, para todo o Brasil! Show! Pra quem dizer que é o fim, e você sabe que não acabou Pensa com outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento eu vou É, é Uh, yeah Pra quem dizer que é o fim, e você sabe que não acabou Pensa com outra desculpa, porque essa não rolou Fica dizendo por aí, está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento eu vou Se entrega, fingindo, só pra matar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o teu futuro já consigo perceber Se entrega, fingindo, só pra matar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você E o telefone do sucesso é 99-03-93-24 Alô Brasil, tô chegando É a galera do ciclano, o farro meteiro Aqui o sistema é bruto Viva! E você quer curtir, vem dançar com nós É um pouco que tem, balançando assim que dói E você quer curtir, vem dançar com nós É até menor, balançando assim que dói E quando eu toco, a mulher tá quase no chão Tem minha budinha, balançando a multidão Então vai quebrar, toca vendo o que vai dar É no seu pisado que eu boto pra quebrar E quando eu toco, a mulher tá quase no chão Tem minha budinha, balançando a multidão Então vai quebrar, toca vendo o que vai dar É no seu pisado que eu boto pra quebrar E quando eu toco, a mulher tá quase no chão Tem minha budinha, balançando a multidão E torre a queda, só pra ver no que vai dar É nessa pisada que eu volto pra preparar Se você quer curtir, vem dançar com nós É um pó que tem no balançando, é que dói Se você quer curtir, vem dançar com nós É um pó que tem no balançando, é que dói E quando eu toco, a mulher anda vai no chão Tem minha budinha balançando, a multidão é tão raqueta Só pra ver no que vai dar É nessa pisada que eu volto pra preparar E quando eu toco, a mulher anda vai no chão Tem minha budinha balançando, a multidão é tão raqueta Só pra ver no que vai dar É nessa pisada que eu volto pra preparar E quando eu toco, a mulher anda vai no chão Tem minha putinha balançando a multidão Então já quebra, não vai ver no que vai dar É nessa pisada que eu boto pra quebrar Meu telefone para o sucesso é 99-03-93-24 Show! Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro de porraverteiro tá botando pra quebrar Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro de porraverteiro tá botando pra quebrar Ei, lixão, pode copiar, viu? Agora é sucesso, viu? A onda agora é o carro do porraverteiro Show! Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro de porraverteiro tá botando pra quebrar Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro de porraverteiro tá botando pra quebrar Aonde chega vai chamando a sessão Carro de porraverteiro tem o som que é pancadão Não é por cima, nem picape subinada Carro de porraverteiro é uma galho que se passada Eu tinha lagatinga da guitarra, eu boto pé Carro de porraverteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro de porraverteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro de porraverteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro de porraverteiro tá chovendo de mulher Tá afim de dar um rolê, pode chegar Carro do povo inteiro tá voltando pra quebrar Tá afim de dar um rolê, pode chegar Carro do povo inteiro tá voltando pra quebrar Aonde chega vai chamando a atenção Carro do povo inteiro tem o som que é pacadão Não é busquinha nem picape combinado Carro do povo inteiro é uma galuga desportada No tinga, lagatinga, na guitarra eu monto o pé Carro do povo inteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro do povo inteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro do povo inteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Carro do povo inteiro tá chovendo de mulher É cabaré, cabaré Canto fogueteiro tá subindo de mulher Pega no compasso desse povo ação Gatita a galera, animando as multidão Pega no compasso desse povo ação Vem liga aí galera, que esse sonho é a caminão Pega no compasso desse povo ação Gatita a galera, animando as multidão Pega no compasso desse povo ação Vem liga aí galera, que esse sonho é a caminão Neto suvingueira, eu danço a noite inteira Pega uma gatinha pra não ficar de bombeira Neto suvingueira, eu danço a noite inteira Pega uma gatinha pra não ficar de bombeira Pega no compasso e vem, vem, basta ligar você também Até o sol nascer Até o sol nascer Pega no compasso desse povo ação Pega no compasso desse povo ação Pega no compasso desse povo ação Gatita a galera, animando as multidão Pega no compasso desse povo ação Vem liga aí galera, que esse sonho é a caminão Neto suvingueira, eu danço a noite inteira Pega no compasso desse povo ação 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 Nunca pensei que um dia você amar alguém assim Por favor me dar um beijo, vem aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo, eu tô querendo amar você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo amar você Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dar um beijo, eu tô querendo amar você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo amar você Simbora, achou! Alô, AKFM! Solta aí, ôi, menino! Foi no corró que tava de casa cheia Eu tava lidando, bombeira, como eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um povozão e pro você me apaixonei Foi no corró que tava de casa cheia Eu tava lidando, bombeira, como eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei Pra dançar um povozão e pro você me apaixonei Você é minha idade mais, é gostosa demais Eu tava medo, procurando alguém assim Nunca pensei que um dia, vou te amar alguém assim Por favor me dar um beijo, venha aqui cuidar de mim Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar O favor me dar um beijo, eu tô querendo amar você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Ontem é branco, estúdio, Santa Rita de casa Bahia, a qualidade em áudio E agora eu quero convidar, meu amigo Genevaldo e os fera pra fazer até comigo Simba aí menino O amor do Pimavera Só termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade É demais a minha dor Mas quando vem a saudade É demais a minha dor É demais a minha dor É demais a minha dor É demais a dar, vou te amar Coração que sabe cedo O ato sempre tem razão E a razão que sempre tente Nunca tem no coração O amor é como o rio É luz na escuridão Mas de volta a alegria Pode sentir solidão Dá de volta a alegria Pode sentir solidão Oh 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 Com os teclados, um rogueteiro do Brasil Sucesso Sábado no Pongó A Clamena começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado no Pongó A Clamena começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Tomei coragem e comecei a falar Sábado no Pongó A Clamena começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, eu te pego Alô, alto ponto de lavagem do banheiro Anticala, ae Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão A besteira que eu vi Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Eu, 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 eu Amar-te o amor A da verdade É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar para tudo O que era meu Ao cruzar o portão É que vou chorar I, eu, 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 eu É um grande amor Do amor, que bom De ver você, meu amor Lamor, que bom sentir você perto de mim Lamor, que bom ter ver você, meu amor Lamor, que bom sentir você perto de mim Libana, Amatildana, Agamemnon Amatildana, Agamemnon Diz o que você quer que eu te faça e eu te faço amor Diz o que você quer que eu te digo e eu te digo sim Diz o que você quer que eu te dou e eu te dou, meu bem Tudo de mim, eu faço tudo o que quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Isso é um desejo, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, não quer cuidar de mim Isso é um desejo, eu prefiro assim, quer saber Eu vou te amar assim, vem cuidar de mim E eu cuido de você, enfim, amor não vai parar Diz o que você quer que eu te faça e eu te faço amor Diz o que você quer que eu te digo e eu te digo sim Me diga o que você quer que eu te dou e eu te dou, meu bem Tudo de mim, eu faço tudo o que quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Isso é um desejo, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, não quer cuidar de mim Isso é um desejo, eu prefiro assim, quer saber Eu vou te amar assim, vem cuidar de mim E eu cuido de você, enfim, amor não vai parar